Tudo bom? Eu sou Anand Hau, editor do Cultura Alternativa, culturalternativa.com.br Há alguns meses atrás a gente publicou uma matéria sobre o Kawa. Kawa é um restaurante aqui em Brasília, um restaurante japonês que pra mim tem um sushi man incrível chamado Marcos Akaki. E eu hoje mandei um what's up pro Akaki e é um dia que ele tá lotado. Daqui a pouco eu vou mostrar a bancada aqui trabalhando. Ele tá lotado aqui, o Kawa. Mas eu fiz um desafio pro Akaki, que conhece muito, muito mesmo, né, dessa gastronomia japonesa, que eu queria que ele criasse uns pratos na hora. Então eu propus pra ele, ô Marcos, o custo do prato é 50 reais e eu queria que você chamasse esse prato de Cultura Alternativa. Depois você coloca na conta esse valor de uma forma que você decidir. Então, eu tô aqui na frente do Marcos. O Marcos tá trabalhando ali, tá? E eu vou mostrar pra vocês, depois através... Fiquem aí na minha timeline, né, a Agnes deve estar compartilhando também no Portal Cultura Alternativa e tudo, pra vocês curtirem essa criação na hora, feita pelo Marcos Akaki. Esse camarada, pra mim, ele realmente entende muito dessa gastronomia japonesa e eu acho que você deveria vir ao Kawa pra poder saborear os pratos, não só do cardápio, mas trocar uma ideia com o Akaki. O Akaki tem uma coisa interessante, porque a gente conversa com muitos sushi men e os caras não sabem falar nada. Você entende? O Akaki sabe muito, ele conversa numa boa, deu uma entrevista pra mim, eu vou botar o link aí embaixo, peço pra Agnes colocar o link logo da matéria anterior que nós fizemos. E é muito interessante o Akaki enquanto sushi men e aqui ele parece que também é um dos sócios do estabelecimento. Agora eu vou virar um pouco... Nós pedimos pra sentar na frente do Marcos, pra curtir esse trabalho do sushi men. Eu vou mostrar um pouquinho, não sei, ele deve estar fazendo algum prato, não sei se já é o nosso e tal. Vou mostrar... O microfone tá em oito, então se ele quiser falar alguma coisa, ele vai falar, mas ele tá a mil por hora ali trabalhando e eu me comprometi com ele que eu não ia atrapalhar ele, mas que eu queria fazer esse desafio aqui com ele. Ele trabalhando ali na hora, um restaurante cheio, mas ele tem uma quantidade de sushi men aqui de 5, 6, acho que é 5, 6, tá? Então, enfim, vou passar agora a mostrar pra vocês um pouco do Akaki trabalhando, tá? Vou virar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui só as mãos dele, né? Você tá vendo aí pelo negócio. A Agnes já botou aí, né? O, 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 o... Olha só. Fazendo aqui... Esse é o Akaki, tá certo? Então, ele é um cara que entende muito dessa gastronomia. Vou tentar fazer uma imagem pra você aqui, ó. Olha só. Ele já tá soltando aqui, né? Esses pratos. Olha aqui. Interessantíssimo. E esse é o nosso, não, né, Akaki? São outros. Não. São outros pratos, tá? Então, dá uma curtida ao pessoal dele, tudo trabalhando a mil aí, ó. E esse é o Kauá, aqui em Brasília. Eu acho que vale muito a pena você vir curtir. Olha, olha só essa bebida que a Agnes recebeu. Qual é o nome? Muscomule. Muscomule é famoso, a Agnes gosta muito, não é? Tá tomando ali. E hoje é meu dia de ficar como motorista da vez. Porque ontem eu bebi um vinho, um belo vinho, sabe? E hoje foi até um Zinfandel. Acho que é Red Tree o nome do vinho, tá? E estamos aqui curtindo o Akaki um pouco. Daqui a pouco deve sair o Prato Cultura Alternativa. E vou mostrar pra vocês filmando o prato e tudo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, tá? Eu vou virar, né, virando aqui. Eu sou Anand Hau, editor do Cultura Alternativa. culturaautorativa.com.br